Bom dia gente, hoje 17 de março de 2024, direto aqui da régua, da barragem de Kixeramubim para ver quanto é que falta para a sua sangria. Hoje ela está no centímetro... Como vocês veem aqui, ela está no centímetro 16, barragem de Kixeramubim, Ceará, faltando 84 centímetros para a sangria, nesse ano de 2024. Se Deus quiser, vamos ver ela vertendo novamente. Se Deus quiser mandar uma enxuvazinha boa, ela veste logo, logo.